Em nome de Murilo Soares, MS Produções, Rafinha Big Love, tem que respeitar Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tenho como te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar, eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa sempre tem uma briga, tem umas figas, tem uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente, mediquinescente, sempre erra como nunca A culpa sempre tem uma briga, tem umas figas, tem uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente, mediquinescente, sempre erra como nunca Era só terminar que eu deixava você ir Ninguém foi lá naquele bar, colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar, eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa sempre tem uma briga, tem umas figas, tem uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você sempre inocente, mediquinescente, sempre erra como nunca A culpa sempre tem uma briga, tem umas figas, tem uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, mas as pernas é sua, você sempre inocente, mediquinescente, sempre erra como nunca Era só terminar que eu deixava você ir Bora Nayara! Bora GT Produções de Joanceiro Bahia! Bora Nayara!